O URTS virou tendência mundial, o URTS, de Creed, esse eu não tenho gosto de borrifar ele. Claro, esse é uma joia líquida, olha a caixa. Deixa eu, eu vou virar a câmera então, eu vou borrifar primeiro que vai ser meu perfume da noite. Você vai ver. Eu já tava com um ali, mas tudo bem, vai esse aqui. Depois eu vou falar o que eu fui elogiado por você, inclusive. Nossa, mas você tá até agora. Suspense, é que nem o João Kleber aqui, é suspense. Sou o João Kleber meu amigo, eu vejo. É suspense, eu não posso falar agora. Pera, pera, é comercial, eu vou falar o meu perfume só no fim do vídeo, só. No próximo bloco. É não, esquece, ó. Vamos lá então. Meu amigo. Isso é cheiro de riqueza. Mas ele tem um âmbar também aqui. O LUT, primeiro pra vocês, que perfume é esse? Uau, uau, galera. E vai mudando. As horas passam, vai ficando melhor. Esse perfume... Meu Deus do céu, cara. Eu chego na minha casa, eu não gosto de entrar com a roupa que eu trabalhei. Ah, tem aqui, ó. O UD, gente, é importante explicar. Ele vem de uma resina de uma árvore chamada... Agar UD, que ele tem nas partes mais remotas da Índia, do Nepal, do Himalaia. Sim. E se transforma nos perfumes mais raros do mundo, venerado nos Emirados Árabes. Porque é difícil, na verdade, essa resina tem época do ano, tem que acontecer um monte de coisa, um fungo na árvore, tudo pra poder ter essa resina específica. Uma madeira que o grama dela... É como se fosse trufa, né, na culinária. Exatamente. Tipo isso. Tipo a trufa da culinária. O cara é fera. É. E eu sempre digo, olha, a embalagem já diz tudo, né? Eu vou virar a câmera agora, que vai dar essa dica pra nós, que é o Top 5. O meu papel no vídeo de hoje vai ser só falar o perfume que eu fui elogiado. Você vai falar pra gente o Top 5 dos perfumes que realmente os ricos usam. Então, esse é uma joia líquida. Vamos lá, é o Rolex dos perfumes. Uau, uau, uau. Porque assim, Rolex confere um status que não tem erro. É que nem Chanel, é que nem a Hermes. Tem os outros, mas o Rolex é reconhecido. É reconhecido. E além da qualidade, vamos dizer assim, né? É uma coisa que vira peça de colecionador. E não perde valor, né, cara? E assim, não tem coragem de jogar. Eu acaba, eu deixo lá, porque é uma joia verdadeira. Isso porque, ó, pra quem não conhece Creed, você poderia abrir aqui pra mostrar a história da Creed dentro? Olha. Pra galera ver como é. O Creed. Que é especial, gente. Ele é... De pai pra filho. De pai pra filho. Já está, eu acho que, hoje em dia, tem o... Hoje é o... Ah... Não, o Harry. O Harry Creed. O Harry Creed. Olha, gente. A tampa é linda também. Que o... Olha a tampa, que escândalo. Então, mas deixa eu falar uma coisa paralela aqui, né? E, ó, aqui é uma coroa da realeza. Ó, pra galera que tá assistindo esse vídeo, porque assim, tem bastante seguidor de São Paulo que tem muita vontade de conhecer. É... E assim, não se acha uma curadoria dessa igual você tem com esse conhecimento em qualquer lugar. As pessoas podem vir aqui conhecer esses perfumes. Pode. Conversar com você. Pode vir. Tem que agendar o horário. Como é que funciona? Venha. Converse. Passe. Sai pra dar uma volta nos jardins. Você vai sentir. Não é aquela coisa que chega aqui. Ah, eu fui lá, eu sou obrigado a levar a comprar. Não. É uma coisa pra você conhecer, ter uma experiência, ter uma sensação. Eu detesto, por exemplo, quando você vai em Nova York, você pega a Saks, que é uma super loja de perfumes, de departamentos, ficam em cima de você, forçando a venda. Eu já falo logo, just looking. Diferente de Paris, né? Você vai dar líquido tal, elas passam você, vai dar uma volta, sinta a atmosfera, viu que você gosta. E é impressionante. Você volta, cara, e compra. Lógico que sim, porque é experiência, é emoção. E outra coisa, às vezes, a pessoa pode não levar agora, mas ela fica com aquilo. Volta numa outra ocasião e compra o perfume. E uma culpa dessa é um cliente pra toda a vida também, né, cara? Exatamente. Não tem pressão. Ou, por exemplo, quem usa o paladar não retrocede, já diz o que é ele, né? Quem usa Creed, por exemplo, não consegue trocar de marca. Isso é fato. Bom, então esse seria o top 1? É. Que é o Royal Hood. Top 1, você poderia dizer algumas celebridades que usam ele ou não pode? Príncipe Charles, Brad Pitt, George Clooney. Tá. E tem algum brasileiro que já comprou o famoso? Ah, olha, o Cavaleiro Dota Miranda, que é um dos homens mais elegantes que tem. Charles Wedge, o homem mais lindo, mais bem vestido, mais educado. Vai aparecer as imagens na tela aí. Da Globo. E eu vou mostrar um outro perfume que o Charles Wedge levou daqui, que ele tá usando. Posso falar uma coisa aqui antes? É, ó. Se você me diz o seguinte, você tem muitas mulheres muito bonitas que vêm aqui, celebridades e tudo mais. As mulheres, eu quero saber isso, porque o meu público é muito masculino. Elas elogiam essa fragrância aqui? Quando os maridos colocam, o que elas falam? Meu Deus do céu. Não, elas falam, pelo amor de Deus, esse perfume que você tá levando, você não vai usar sozinho. Ah, eu imagino quando o cara passa, as mulheres aqui no salão, o que elas falam, né? Elas elogiam muito. Sabe, porque é um perfume que deixa um rastro de riqueza. Meu Deus. De bom gosto. Eu achei top também, viu, cara, esse Royal Wood. Esse Royal Wood, eu considero o melhor Wood que tem. Todas as marcas estão fazendo Wood, já visando uma nova tendência mundial e pra conquistar o mercado árabe. Segunda mesura com o geral lá sobre o estilo e meio. Todas as suas accordingidades do são muito chão! Todas as marcas me das farão que tem... Todas as marcas é só incluir e essa manifests matéria.